Vamos entender um pouco de Luiz. De onde vem Luiz? De onde nasceu Luiz? Família, a gente quer saber tudo de você. Ah, tá preparada pra chorar? É tudo pra rar, tô preparada. Quando você fala de onde eu vim, eu já me emocionei. Eu sou um batalhador, sabe? Eu tive uma infância muito pobre. Minha mãe, ela teve problemas de paralisia infantil na infância e não teve oportunidades de cuidar da gente tão perfeitamente. Eu tive muito mais um pai-mãe do que uma mãe presente por uma dificuldade de saúde. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, em Francisco Morato, eu morava. E minha vida foi sempre uma vida muito difícil. Eu pedi nas portas, eu não tinha o que comer em casa, eu pedia nas portas. E uma das coisas que mexe muito comigo, que talvez eu quero dividir isso com você, é da minha infância. Minha infância foi de um menino sem cabelo. Eu fui um menino que usava, assim, não usava peruca, mas eu tive problemas de couro cabeludo durante muitos anos. Nossa! Minha cabeça vivia em fachada. E aí, tornou o amor por cabelo? Por cabelo, mas não foi nem tanto isso. A vida foi me trazendo as oportunidades e, de repente, no meio dessas oportunidades, eu caí em fazer uma coisa que eu amo, hoje, com trabalho e equipe. E quando eu fui voltar esses dias, eu olhei lá atrás e falei, poxa, eu passei a questão da queda do cabelo. E sabe como e por quê? Porque minha mãe não conseguia cuidar da nossa cabeça, de tanto piolho que tinha, a ponto de ferir, porque a gente tinha uma infância muito pobre, de raspar a cabeça e a única maneira era enfaixá-la e seguir.